Música Pescaria de carpa, dia 1 de setembro de 2018, cidade de Porto Amazonas, Paraná. Fala aí rapaziada do Youtube, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Incrível Rede de Pescaria, galera. Novamente atrás das vovozonas, as lindas carpas, galera. Aqui em Porto Amazonas hoje, galera. Novamente, juntamente com a família Kim aí de novo. O link do canal da família Kim tá na descrição, galera. Então vamos fazer uma pescaria de carpa. Hoje tá um dia gostoso, de manhã, ó. E tá quente, não tá frio, o sol vai esquentar. Previsão de chuva pra amanhã. Espero que hoje a noite não chuva, que nós vamos tá pescando a noite também. Tá um dia maravilhoso, espero que esteja bom aí, galera. Tomara que tenhamos boas ações aí, quero compartilhar com vocês, beleza? É isso aí, acompanha o vídeo aí, galera. Se gostar, deixa o like e seja bem-vindo. Um abraço a todos aí, até daqui a pouco aí. Volto com mais filmagem pra vocês aí, beleza, galera? Vamos nessa, então. Esse eu peguei, seu Claudinei. Pessoal, eu já tinha perdido uns dois tombinhos dele, eu tava falando que eu ia pegar um tombinho dele. Agora deu certo. Vamos ver se nós tiramos essa aí, pessoal. Vamos torcer junto com nós aí. Filma aqui pro pai, que o pai vai tentar pegar. Posso tirar essa, seu Claudinei? Pode tirar. Eu vou passar, deixa eu passar por baixo. De qualquer forma que eu não vá passar. Se ela vai brigar. Faça por cima, senhor. Pode passar por cima, senhor. Não deu conta de vara pra ela. Pode passar por cima, senhor. Ah, tá me arrastando junto, picha. Já tem outra. Ai, ai, ai. E aí, ai, ai, ai. E aí, garoto, um abraço pra vocês do canal aí, galera. Essa é pra vocês. E aí, gente. E aí, ai, ai, ai. E aí, ai, ai. Olha o tamanho dessa! Aquele abraço, rapaziada! Olha o tamanho dessa, homem! Mas fez uma emboleira de linha, seu Claudinei? Fez, né? O bicho vai pra onde ele quer, né? Olha assim, mano! Tchau, tchau, tchau! Um dia gostoso, não tem muito pescador, porque a previsão é pra chuva na região aí, então não apareceu muito pescador no rio aí. Eu e o cidadão estamos, só nós aqui por enquanto de pescador, tinha uns aí que pousaram e foram embora. Graças a Deus nós tivemos boas ações, galera. Deu pra se divertir bastante. E estamos aí, vamos continuar mais um pouco aí e daqui a pouco nós vamos embora. Então eu quero pedir pra vocês e galera, se quiser acompanhar mais aí desse vídeo, lá na família Kim do seu Adão lá, canal família Kim pescaria galera. dá um pulo lá, faça uma visita que tem mais dessa pescaria lá, vídeo no canal lá do seu Adão. Se você gostar do conteúdo do seu Adão lá, se inscreva lá galera. Se inscreva lá e dá uma força pro parceiro aí. Que é nóis as pescarias aí, beleza? Então é isso aí galera, um abraço a todos, a todos vocês hein. Um abraço pra todos os membros do Grupo Incrível Rede. É nóis, tamo junto aí galera. Valeu, aquele abraço. Muito obrigado pela companhia. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Aqui não, cutica-tica. Deixei eu rir um metro mais fundo. Olha o tanto de barro que eu tirei lá dentro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.